Música Prazo da investigação caso Rojaxolok, se relou a Lourão Limanoulo. Diretor da investigação da Comissão Anticorrupção, José Verdeal-Hateten, durante a Comissão Anticorrupção, se finaliza a investigação caso Rojaxolok, também se reencomissário-fone. Tuir José Verdeal, da ONU, prazo de investigação caso Rojaxolok, relou a Lourão Limanoulo. Isso é 50 e tal dias, para passar pela finalização. Prazo de investigação. Tem que ser separado. Prazo de investigação ou prazo de prescrição. Tem que ser separado, né? Prazo de investigação. Prazo de investigação, quando termina a ONU, a gente sempre rala o curso de prorrogação para o Ministério Público. E daí tu pode ser, tem que ser até no Público, tem que ser até no Catriona. Cá, que lá é a competência para te rala o arquivamento, vai qualquer caso sair dele. Não estou agora, e tu se dá o arquivo caso. Antes, nem primeiro, o ministro Caírala Xanana Guzmão prometeu durante o mandato, o Tinan Lima, se hala a aquisição para o Rojaxolok, não sei continuar a auditoria para a caso de corrupção em a Zona Especial Economia Social Mercado Reua. O governo do Timor-Leste aloca o Santokonsan Lurres Sinhat para a aquisição para o Rojaxolok, mas ela consegue finalizar no nele a proposta, o orçamento geral está do Tinan Riru, Rua, Rua, no Lurres Sinida. O governo propõe então o orçamento do Toconçã no Recinem, incluindo Toconroa, Bapontões, Ruriconclu e Reabilitação, Roaxoloc. Emerenciana Martins, Tomás Soares, GMN.